É, cara, eu tenho assistido, assim, muitos documentários e também artigos escritos, né, que mostram essa ascensão da China, principalmente nos últimos 40 anos, não falo nem de 20, né? O que tem se desenhado nessa história toda com relação à China, pelo menos no que eu tenho lido, assim, inclusive, e assistido também, tem muitos documentários, inclusive, feitos por estadunidenses, por americanos, de verdade, né, os caras mostram um grande investimento nessa área de produção industrial, né, e muito desenvolvimento de tecnologia também, então os caras investiram nas universidades chinesas, principalmente, fomentaram pesquisa científica e eles começaram a desenvolver tecnologias, né, e por conta desse desenvolvimento de tecnologias, eles começaram a ganhar espaço em áreas muito dominadas por outros países, como, por exemplo, a corrida espacial, né, os caras já estão com muitos satélites, os caras têm, acho que coisa, tem alguma coisa lá que eles colocaram na Lua, que foi o primeiro país que colocou, não me lembro exatamente o que que era, se é uma sonda, acho que é uma sonda, né, que conseguiram colocar no lado, do lado escuro da Lua, né, que os caras não tinham conseguido chegar ainda, então, assim, tem muita notícia mostrando isso aí. E com relação às motos, né, é óbvio, houve uma época de muito, de uma invasão muito grande, não foi só no Brasil, foi mundial, tá aqui no Brasil também, de motos de baixíssima qualidade, qualidade, né, de produtos de baixíssima qualidade, principalmente de motos, né, mas que muitas delas estão rodando até hoje ainda, muitas delas estão rodando até hoje, então, tem uns carrinhos também rodando até hoje, é inacreditável. E o que mais me intriga, cara, é que, por exemplo, nós tivemos marcas brasileiras, né, que utilizavam a motorização chinesa, que fizeram muito sucesso, uma delas é a Sandal, Sandal fez um sucesso grande no Brasil, né, cara, com motor chinês, né, não sei se era o motor da Lonsim, alguma coisa assim, não me lembro exatamente se foi um motor só, se eles usaram mais de um fabricante, né, então, tem essa questão toda, né, tem um universo de acontecimentos grandes por detrás dessa ascensão, vamos dizer assim, da China no mercado mundial, né, de motocicletas, né, e o que tem se desenhado mais recentemente, né, que a gente tá vendo aqui, até queria compartilhar uma tela aqui, eu abri o site da Benda, cara, que pra mim, na minha concepção, tá, de produtor de conteúdo de moto, né, eu fico muito ligado nas marcas, modelos, mundo afora, né, mas principalmente essa explosão de marcas chinesas, elas têm me chamado muita atenção, e por mais que tenha havido uma explosão de marcas chinesas, algumas marcas, elas têm chamado mais atenção do que as outras, né, então nós temos, por exemplo, a Benda, que é essa marca que eu vou colocar na tela aqui, deixa eu compartilhar minha tela, tela inteira, pá, aqui, ó, olha que louco, mano, esses caras começaram a fazer umas motos, cara, a primeira que nós tivemos notícia aqui no Brasil foi a BD300, essa moto que tá passando aqui, essa é a Napoleão, tá, Napoleão 450, olha o naipe da moto dessa, Badaui, essa é uma moto Bobber, motor ZNV, 450 cilindrado, deixa eu ver se dá pra passar, porque ele vai passar meio automático esse treco, ah não, peraí que ele fez merda, mas vamos aqui, ó, essa moto aqui, ó, essa Dark Flag 500, essa moto é um motor V4, tá, olha o naipe dessa moto, essa é V4? V4, olha lá, o V4 escrito aqui, ó, dá pra até ler aí na tela, V4 do lado aqui do, deixa eu ver se dá pra ver as fotos aqui. Pô, nervosa a moto, hein? Não, olha isso aí, mano, olha o naipe, aqui, ó, the first V4 platform, né, a primeira plataforma V4, uma Tech Cruiser from China, e essa moto aqui, o mais interessante da história toda, é que ela tem saído, cara, em várias revistas internacionais, sites, né, vamos dizer assim, principalmente os europeus, tá, mas também alguns estadunidenses, tá, fazendo, assim, revisões dessa moto fantástica, cara, e, assim, torcendo mesmo pra que ela vá pros países e etc., né, e é uma moto que ela tem, os caras pegaram um estilo cruiser, né, vamos dizer assim, americano, e simplesmente começaram a melhorar essa história toda, cara. E o mais legal, melhorar com preço, né, que eu acho que é o mais interessante da história toda, né. Então, aqui, ó. Cara, ela ficou bonita, hein, cara. Bom, bobezona, né. Não, tá bonita, tá bonita. Olha a largura, olha a largura do banco dessa moto, mano. Não, e olha o preto, cara. Preto? É dark, né. É, dark flag, né. Dark flag, né. Pô, tá bonita, cara. Bonita, né, cara. Aí você pega, aí você pega uma moto dessa, painelzinho, é, todo cheio de tecnologia, né, entrada USB, ó, tanque de 16 litros, né, 500 cilindradas, porra, vamos lá, né. Aí é o seguinte, você comparar isso aqui, né, olha o nível desse negócio aqui. Você comparar isso aqui com as motos que vieram pro Brasil na década de 2000, e aí você categoriza o que vem em 2000 e você extrapola o que tá acontecendo hoje e fala que o produto chinês não presta. Beleza, pode até ser que não preste, mas não dá pra comparar isso aqui que tá acontecendo hoje com o que aconteceu há 24 anos atrás, né. Eu acho que a gente fica muito preso nesse lance do passado e não dá oportunidade pro futuro. E óbvio, não tô falando das motos da Lifan que vêm pra Xinerai, não, tá. Não é isso, não. É muito pelo contrário. Até porque a Benda me parece ser uma marca muito superior à Lifan, tá. Essa é a realidade. Mas ela tem trazido algumas coisas aí, cara, que eu acho que... E aí é o seguinte, essa é uma das motos, né. A moto... Deixa eu ver se eu consigo pegar as... A... Deixa eu ver se tem a BD. Acho que nem tem mais, mas é basicamente essa aqui. Ela mudou o nome. Deixa eu ver se tem as Rodsters aqui. De repente tá nas Rodsters. Não tá, não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer um parênteses enquanto você acha aí. É o seguinte, a galera fica falando pô, mas essas motos que vocês mostram, o que vocês querem, cara. Galera, a gente curte aqui. É moto custom, beleza? Vamos pensar. Quem tá aqui assistindo essa live agora, tem 200, varada 300 pessoas assistindo. Quem tem grana pra comprar uma Harley Davidson zero quilômetro? De verdade. Quem tem? Eu não tenho. Não, inclusive nós, inclusive nós que temos Harley Davidson, a gente não tem grana pra comprar um zero quilômetro. Não. Inclusive a grande maioria das pessoas que tem Harley Davidson no Brasil hoje, não se perguntar agora, não tem grana pra trocar dele no zero quilômetro. Nem pra trocar. Tava falando só no hotel hoje. Porra, cara. O modelo de entrada é 100 pau, cento e poucos mil. Aí tava conversando lá, tá 180 pau uma... Acho que é uma street, ou é uma road, enfim, não sei. Tá caro, muita grana, cara. Quem tem grana? Claro, é caro. E aí o cara quer ter o prazer de comprar uma moto zero, ter uma garantia, de ter um lançamento, de ter um negócio, ele não consegue. A gente tá... E as Harley vão continuar envelhecendo. Você vê, eu tô numa Harley, numa Fatboy. Claro que eu estou apaixonadíssimo por ela. Hoje na história foi um tesão. Pô, mas ela é 2005, cara. Entendeu? E eu não tenho grana pra comprar uma Harley M8. Usada. A zero tá... Uma RLT está 130 conto, cara. 130 mil. Pô, é muita grana. Então, a gente quer que essas motos venham, a gente torce pra que isso seja muito bom. Ô, Bagaui... E venha pro Brasil, pô. E sabe qual que é o problema que eu tenho percebido, sim, cara? Eu vejo que tem um desejo muito grande de se trazer esse tipo de moto no Brasil. Só que é o seguinte. E eu acho que até por conta desse tanto de aparato tecnológico e de produto de boa qualidade, essas motos começaram a ficar caras. Entendeu? Por exemplo, eu vou voltar no caso aqui das motos da QJ Motors. Pelo menos é o que o Thomas tem dito aí da Shinerai, que é o seguinte. É o grande calcanhar de Aquiles com relação ao QJ Motors não é nem trazer a moto. Trazer a moto, os caras conseguem trazer. Conseguem homologar, conseguem comercializar. A grande questão é achar um denominador em comum que você consiga uma precificação boa. Então, essas motos estão por caras, entendeu? Então, por exemplo, não adianta trazer uma binda dessa aí, se ela viesse aqui pro Brasil hoje fazendo uma matemática burra. Aquela tua regra. Não, não vou nem fazer regra. Vou fazer uma conversão direta aí do preço dessa moto lá fora que chega na casa aí dos 7 mil... Essa 300 cilindrada chega a 7 mil euros, quase. Aí você vai botar uma moto dessa aqui a 35 conto, 40 conto. É caro, né, bicho? Desculpa pensar bem. Quanto? 40, por aí. 40 conto. Uma 300. Essa é 300. Essa moto aqui, qual que é o lance dela? Essa moto aqui, eles mudaram o nome pra Napoleão 300, mas ela entrou originalmente no mercado como benda BD300. Inclusive, tá aqui do lado. BD300. Por quê? Como a China, ou como essas marcas, estão começando a entrar muito pesado no mercado europeu, principalmente, né, o que acontece é que, pelo menos eu tenho percebido isso bastante nas notícias, né, e nos sites, as marcas chinesas não costumam botar nome nas motos. Os caras botam a sigla, sacou? Então você tem a Benda e a marca, você tem a BD300. Você vê as Onts, por exemplo, as Onts que estão aqui no Brasil. Como é que chama as motos das Onts? V310. Sacou? V, V não, Honda, V310T. S 350. Sacou? Só isso. S 350. Não? R, R no S310. Sacou? Então, quer dizer, então eles estão sentindo necessidade de colocar nome nessas motos. Então essa BD300 que está até aqui, ela mudou agora para Napoleão. Napoleão 300, né? Essa moto aqui foi o carro-chefe dos caras, sacou? Motinha de 300 cilindradas, honestíssima, motorzeira em V. Olha o naipa dessa moto aqui, bicho. Toda full LED. Toda full LED. Sacou? Olha o motorzinho dela aí, 298 298 cilindradas. Deixa eu fazer a conversão aqui, mas dá uns 30 e poucos cavalos de potência. Acho que é 1.4, né? 22.5. Acho que é 1.3 vezes 1.3. Vamos chegar aí a 30 cavalos de potência, sacou? 2.25 quilogramas força de torque, 7.000 RPM, e eu a cavalaria entregue a 8.500 RPM. Então assim, uma motinha, cara, que certamente, vou te falar, cara, uma moto dessa entrando no mercado com preço ia enterrar muita coisa que está por aí vendendo. muita moto. Olha essa moto que está na tela agora, dela de frente. é a original. Olha que coisa linda, cara. Original, original. Aí você pensa o seguinte, a moto custom, vou ter uma Harley Davidson, tal. O cara tem uma Harley Davidson para fazer o rolê longo, tem uma motinha dessa para o dia a dia, meu filho, a Harley só sai para viajar. E olha lá. 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 E olha lá.